Bom, nós mostramos no Sim Notícias desta segunda-feira a situação das faixas de pedestre ali na Avenida Rufino de Carvalho, no centro de Linhares. Todas apagadas, a população realmente com dificuldades para atravessar a rua ali, causando muitas dúvidas para pedestre e também para motorista. Para falar sobre a questão da mobilidade aqui na cidade, falar sobre essas dificuldades de cruzar algumas vias aqui no município de Linhares, está conosco o presidente da Associação dos Deficientes de Linhares, ADFIL, José Geraldo Giovanni. Tudo bem, José Geraldo? Tudo bem. Bom, mais uma vez, essa falta de acessibilidade se repete em vários outros pontos aqui da cidade, não só na Rufino de Carvalho. Exato. Desde que eles começaram o projeto de mobilidade aqui pela Getúlio Vargas, que nós demonstramos a nossa insatisfação por não atender a questão da mobilidade para as pessoas com deficiência, principalmente aos cadeirantes, transferindo as faixas de pedestre das esquinas para o meio das calçadas, porque ali deixaram de fazer as rampas para que as pessoas com deficiência pudessem atravessar a rua com tranquilidade e ter acesso às calçadas. Isso agora prosseguiu para a Rufino de Carvalho e continuou da mesma forma, sem as faixas e sem as rampas, para que as pessoas com deficiência, ou até mesmo a mulher com carrinho de bebê, possa ter acesso ao outro lado da calçada e continuar seu trajeto normalmente. Com segurança, né? Com segurança, exato. Agora, a Defio, ela costuma ser convidada para participar da elaboração desses projetos de revitalização, porque são importantes, né? A Getúlio Vargas melhorou para os carros, a Rufino de Carvalho também, agora para o pedestre parece que a situação está complicada. É, ficou difícil, né? Em alguns casos, nós somos convidados para poder participar, mas dessa situação aí, nós não fomos convidados para poder participar, não. Entendeu? A gente, assim, nós quando vimos, já estava sendo executado, nós, assim, comunicamos, né, que não atendia a questão da pessoa com deficiência. Fez um alerta, né? Alertamos, mas infelizmente, assim, continuou. É, porque eu imagino que já que se vai fazer uma revitalização de uma avenida tão importante, movimentada, como a Getúlio Vargas, a Rufino de Carvalho e outras mais, aliás, há projetos para isso, seria importante já fazer o trabalho lá completo, né? Fazer completo. E, por um outro lado, a gente entende também que a retirada da faixa de pedestre da esquina para o meio da quadra, ela traz um transtorno, tanto para o motorista quanto para o pedestre. Porque o pedestre, ele vai ter que interromper o seu trajeto, vir até o meio da quadra, para depois retomar novamente a sua linha de direção. Pois é, a Prefeitura, em resposta a essa nossa demanda, Zé Geraldo, até argumenta que a mudança da faixa, tirando da esquina para o meio do quarteirão, digamos assim, traria mais segurança para quem vai atravessar. Na sua opinião, para o cadeirante, para a pessoa com necessidades de locomoção, piora isso? Olha, veja bem, eu acho que pode trazer uma segurança, mas nem tanto, porque a faixa de pedestre no meio, ela tem mais ou menos uma largura de dois metros de largura, né? Então, do lado do meio fio, para um automóvel na frente e o outro atrás, fica o corredor. Aí o pedestre vem e vai atravessar no meio. Se o motorista vier desatento ou alguém fazendo uma ultrapassagem pela direita e o pedestre entrar de vez na avenida, ele corre o risco de ser atropelado porque ele vai estar sendo escondido pelos veículos que vão estar estacionados ali. Entendi. Bom, o ideal seria ouvir, então, todo mundo que está envolvido nesse processo, né? Principalmente quem tem uma dificuldade de locomoção, né? Exatamente. E a gente vê que, geralmente, a travessia de pedestre na esquina, tanto para o pedestre quanto para o motorista, você tem uma visão ampla da situação que está acontecendo ali naquele momento. Ali é um cruzamento, você consegue visualizar todas as opções, né? Exatamente. Agora, uma outra queixa por parte de cadeirantes e portadores de mobilidade reduzida é em relação às dificuldades para acessar os pontos de ônibus aqui na cidade, né? Às vezes calçada muito alta, com a borda muito alta, dificuldade, falta de estrutura. Essas reclamações têm chegado para vocês também, né? É uma demanda que tem chegado e a gente tem acompanhado principalmente os pontos de ônibus que foram removidos da pista central da BR-101 no sentido norte para as laterais. Aqueles pontos, nenhum deles atendem a questão da acessibilidade, tanto para o idoso, para o deficiente ou para a gestante. Há uns quatro meses atrás, nós fomos convidados pelo secretário de obras para discutirmos essa questão, essa situação. E ficou a promessa que, de imediato, iria se resolver a questão da acessibilidade desses pontos de ônibus e também a situação das rampas na Rufino de Carvalho e na Getúlio Vargas. Então, quer dizer, já se passaram quatro meses. Há uns 25 dias, mais ou menos, eu fiz contato com um dos assessores do secretário que estava na reunião e ele argumentou que, até então, não foi possível devido a toda a equipe estar envolvida nessa questão dessa lama que desceu o Rio Doce abaixo. Uma coisa que não tem nada a ver de quatro meses com o que aconteceu recente. A promessa da prefeitura, inclusive, é para que já em fevereiro inicie a pintura de faixas e algumas outras obras que devem ser feitas aqui na cidade. A gente espera. Você citou a questão dos pontos de ônibus, inclusive, em frente ao shopping aqui da cidade. O ponto de ônibus que era na via central passou para a lateral. Quem segue Canivete Centro, por exemplo, tem que subir praticamente num barranco ali, né? Exatamente. De chão batido, porque não tem acesso ao ponto. Não só ali, em frente do shopping, mas se, assim, o telespectador perceber, ali antes do Pink Motel, aquele dali é mais perigoso ainda. Ele está em cima de um barranco, aí corre o risco da pessoa escorregar e cair e ir debaixo do ônibus ou de qualquer veículo. Exatamente. Isso foi mostrado para o secretário, entendeu? Foi levado ao conhecimento dele essa situação e, assim, a gente tem demonstrado preocupação porque as pessoas que enfrentam dificuldade, eles não vão lá reclamar com o prefeito nem com o secretário. A demanda de reclamação chega para a gente. Claro, que é o órgão que representa a gente. Exatamente. A entidade representa a categoria. Verdade. Mas, Geraldo, passou a vigorar também, a partir do dia 1º de janeiro, a nova lei. Aliás, mudanças no Código de Trânsito Brasileiro com relação a quem usa ou costuma dar aquele jeitinho para usar uma vaga exclusiva para a pessoa portadora de deficiência. Camarada chega, ah, vou pagar uma continha, vou parar aqui rapidinho e acaba tirando a vaga. Para vocês é uma vitória isso, endurecendo um pouco mais a penalidade? É, assim, lamentável, né? É lamentável que tem que chegar a esse ponto. Porque eu acho que tudo deve acontecer com nós brasileiros, uma questão de mudança de cultura, de hábito, de cultura. Naturalmente, né? Naturalmente. Então, de respeitar o direito do cidadão e tudo mais. Então, a partir do dia 1º, começou a vigorar o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E em um dos seus dispositivos, o Estatuto altera o Código Nacional de Trânsito. Então, elevou o valor da multa, acho que é para R$ 127,00. É, R$ 127,00. E endureceu, põe cinco pontos na carteira. Isso, cinco pontos na carteira. E uma outra novidade também, que trouxe, é que os estacionamentos privados de uso público, como estacionamento em shoppings, supermercado, postos de gasolina, eles passam a ser também fiscalizados pela polícia de trânsito e pelos agentes de trânsito. Ou seja, se dentro de um estacionamento de um shopping, por exemplo, a vaga de deficiente estiver ocupada por um carro de uma pessoa que não tenha uma deficiência, ela pode ser multada ali dentro do estacionamento. É, lamentado. O deficiente pode estar acionando os órgãos responsáveis de fiscalização e até rebocado o veículo também pode ser. É, como você disse, é lamentável que tenhamos que chegar a esse ponto para que as pessoas respeitem, mas infelizmente algo tem que ser feito. É, tem que ser feito, né, para poder fazer valer o direito de cada um. De cada um. Não só dos deficientes, né, os idosos e outras categorias mais. Eu quero agradecer a presença aqui do José Geraldo Giovanni, que é o presidente da Associação dos Deficientes de Linhares, representa toda essa categoria. São muitas pessoas que realmente precisam ter respeitado aí o direito à mobilidade, a transitar com segurança. E muito obrigado, José Geraldo, por mais uma vez participar conosco aqui. Eu que agradeço a oportunidade, nós estamos aí à disposição. E também, assim, para caminhar em parceria com a municipalidade, no sentido de construir as políticas públicas em favor das pessoas com deficiência, que isso é muito importante para a inclusão das pessoas com deficiência do município. Ah, jóia. Muito obrigado pela presença. Minha gente, esta edição do Sinoticias está terminando. Você, claro, pode contribuir com o nosso telejornal. Envie sugestões de reportagens para o e-mail que aparece aí no seu televisor. O nosso conteúdo, essa entrevista, vídeos, reportagens, estão nas redes sociais. Facebook.com.br TV Sin Linhares ou direto no nosso canal no YouTube. É só digitar TV Sin Linhares. Bom, esta edição do Sinoticias está terminando. Você também pode enviar a sua sugestão para o nosso telefone, 3373-2000 que aparece aí no seu televisor. Obrigado pela audiência, hein? Até a próxima edição. Sin Notícias, Linhares se vê aqui. Transcrição e Linhares se vê aqui.